Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto A Binef! Pedro Cedes Desce espelhado, cama redona, faz um movimento Quarto gelado, fogo na palma, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, é medo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, 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 sentando de quarto Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Se a Binef! Joga, joga, joga na peça Desce espelhado, cama redona, faz um movimento Quarto gelado, fogo na palma, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, é medo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, 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 sentando de quarto Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Joga no sul e que se a Binef! Atualizou, atualizou O sonho que vai se confundir do Brasil